Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, amores. Ó, que lindo. Eu tenho umas coisas pra mostrar pra vocês que eu comprei lá quando eu tava lá e eu não gravei lá que não deu tempo. Porque olha que eu gravei, hein? Fica esclarecido já que vai, ó, que vai ter vídeo de lá e daqui porque ela já tava pronta pra adiantar porque eu não sabia que ia ficar com internet tão rápido aqui. Vamos lá. Brincos. Olha só. 25 de março. Tá vendo? Que divos. 2 e 50. Tudo nessa faixa. Aqui. O outro. Parecido. Olha, deu tempo de gravar minha árvore. Olha ali, ó. Tá? Gravar minha árvore. Gravei também de montar minha árvore. Aqui o outro. Tudo simplesinho. Tem até de 1,50 ali, vocês vão ver. Tinha muito brinco, esse parafatoso. Fala. Ó. Então vai rolar aí uns vídeos desse aqui, porque são 4 sacolas de dia diferente e eu gosto de separar. Vocês sabem disso, e lá não deu tempo. Tá vendo? Aqui tá no furo. Diferente. Olha aí. Que bonito. Eu gosto de mostrar pra vocês. Agora os pequenininhos. Ah, não. Tem mais um grandão aqui que eu achei lindão. Olha. Lindo, né, gente? Curtiu? Aqui é esse de sempre, da 25 de março. Só que isso aqui ficou guardado. Ai, tem uma argola que eu experimentei ela. Mas eu achei que ficou meio grossona. Eu gosto de argola mais fina. Mas como tava um real, lá na mojinha, eu trouxe. Né? Aqui. Uma hora a gente usa. E não a gente vende. Agora, deixa eu ver aqui. Nossa, já arranquei outro saquinho, só falta um. Olha lá. R$1,50. Esse. R$1,00. Vai ter mais um saquinho. Gente, repetido. Do jeito que eu sou. É, tem que vender agora. Olha lá. Parece igual. Quase, quase que nem que igual. Meu deem, tchum. A gente vende. Sem mole pra nós, né? Fazer um bazarzinho aqui. Aqui. Outro pequeno. Dessa levada aqui, só pequeno. Olha aí da coroa, que gracinha. Tem mais um da coroa? Ah, nesse mesmo dia, nessa mesma loja. Olha aqui. Que lindo. Tá vendo? Tá vendo? Ai, falta poucos dias pra eu cortar o cabelo, galera. Eu mesma vou cortar e vou mostrar pra vocês. Vou filmar pra vocês. Eu sou assim mesmo. Lindo, ó. Viu? Que peça. Esse colar foi R$2,00. Tem uma lojinha, lá na General Carneiro, que ali as bijuca, ó, baratinho, perto do barracão. Tá? É lá que eu peguei o colar. Então, daqui a pouco, eu vou fazer os outros. Aguenta as pontas aí, galera. Beijos. Saudades de vocês, mesmo morando longe, parece que vocês estavam mais perto de mim aí. Mas tem gente que me assiste lá de Portugal, lá da Inglaterra, lá de Recife. Suziane. Beijo, fofa. Até daqui a pouco. Claudinho, Pink Gloss. Galera, quem mais? Arlete, que sumiu. A Dani Russo. Michelle Mogia. Yolanda Teles. Gente, tem pessoal. É Luísa Militão. Tem pessoal, hein? Tá daqui a pouco. Beijos.